Não diga para as pessoas o que você sabe, sim, mantenha-as pobre. Meu pai era chefe de educação, PHD, essas coisas. Eu fui para casa e perguntei, por que a gente não aprende sobre dinheiro na escola? Ele me olhou e disse, porque o governo não deseja nos ensinar essa matéria. O governo nos diz o que podemos e o que não podemos ensinar. Aquilo me soou estranho e eu falei, peraí. E aí eu falei, a gente não vai na escola para aprender sobre dinheiro? Ele falou, não, seu trabalho é conseguir um emprego. Então eu falei, mas a gente consegue um trabalho para ganhar dinheiro. E ele, não, só tem que conseguir um trabalho. E eu, não, 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 não. O propósito de trabalhar não é ganhar dinheiro? E ele respondeu, é. Eu perguntei, ué, por que a gente não aprende sobre dinheiro então e pula a parte do trabalho? Ele virou frustrado e falou, se você quer aprender sobre dinheiro, por que você não pergunta para o pai do seu melhor amigo sobre dinheiro? Era sobre o pai do Mike. Mas por que ele? Ele falou, porque o pai do Mike é um empreendedor. Mas o que o senhor é então? E ele, eu sou empregado, empregado do governo. E eu, oh, qual a diferença? Ele falou, a diferença é que o empreendedor tem que saber sobre dinheiro. Ou então não vai ser mais um empreendedor. E disse que o empregado não tem que saber nada sobre dinheiro. Porque o governo e a empresa é que vão cuidar dele. Eu que era criança, eu fiquei meio confuso. Aí eu só segui o conselho dele. Fui até o escritório do pai do Mike, bati na porta e falei, tô aqui, tenho nove anos e quero saber sobre dinheiro. Ele só virou e falou, vai embora. E é assim que começou a história do pai rico, pai pobre. E aí, de tanto insistir, meu pai rico acabou concordando em me ensinar sobre dinheiro com uma condição. A condição é que ele nunca me pagaria. Porque no momento em que ele me pagasse, eu ia pensar como empregado. E essa é a armadilha. Empreendedores trabalham pra ser livres. E aquilo, no alto dos meus nove anos, deu um bug na minha cabeça. Ele falou, nunca queira uma folha de cheque, meu filho, entendeu? Ok, entendi. Ele virou e falou, como é que eu ganho dinheiro? Empreendedor pensa bem assim. Então, como que eu aprendo a ganhar dinheiro? Foi aí que ele me mostrou o jogo de tabuleiro Monopoly. Então, ele tinha hotéis, e aí eu fazia as coisas lá pra ele. Limpava o chão, pegava bituca, coisinhas pequenas, sabe? E quando eu fiquei mais velho, eu comecei a trabalhar no escritório, no marketing, na contabilidade. Eu era basicamente um aprendiz, mas sempre trabalhando de graça. E aí, a maneira como ele me ensinava sobre dinheiro era jogando Monopoly. Até que um dia eu fiquei de saco cheio, virei e falei, quando você vai me ensinar sobre dinheiro? O que você acha que a gente tá fazendo? Eu falei, jogando Monopoly. E ele, não, não. O que nós estamos fazendo? Jogando Monopoly. O que nós estamos fazendo? Então, não sei. E ele, tô te ensinando sobre dinheiro. Por exemplo, você tá aprendendo como ter uma casa verde. Então, ele falou, tem muitas fórmulas pra você ter o sucesso com dinheiro. Tem milhares delas. Mas uma das melhores é jogando Monopoly. E ainda é. Quatro casas verdes, um hotel vermelho. Falei, o quê? Ele disse, uma das melhores formas de se adquirir grandes riquezas é jogar o Monopoly na vida real. A cada quatro casas verdes, um hotel vermelho. Eu falei, é isso mesmo? E ele, é isso. Ele perguntou, o que você acha que eu tô fazendo aqui? E eu, não sei. Então, ele me levou pra fora e mostrou a sua casa verde. E aí, se passaram dez anos, eu já tinha dezenove. Tava numa escola em Nova York. Foi quando eu voltei pro Havaí, meu pai rico já tinha comprado um pedaço de terra maior do que a metade da praia do Waikiki. E ainda hoje, quando você vai à praia de Waikiki, você vê lá o hotel Hyatt Emergency. Esse hotel é dele. Assim como no jogo Monopoly. Assim como no Monopoly. Adquiriram os ativos e tornaram eles maiores. Ele apenas manteve o que hoje chamam de Assembleia, porque a propriedade não era tão grande naquela hora. Então, ele teve que comprar todos os comércios menores. Porque o Waikiki era um vilarejo pequeno. Então, ele foi lá, comprou um comércio, depois comprou outro. Demorou algum tempo, mas finalmente ele montou esse pedação de propriedade. E depois, ele montou o Hyatt, que agora é um hotel gigante. E que depois ele vendeu por 800 milhões de dólares. Então, foi dessa maneira que eu aprendi sobre dinheiro. Eu tive alguns problemas financeiros. Teve gente que me apunholou pelas costas. Mas isso foi bom, porque me fez crescer. É o espírito da coisa. Sim. As pessoas que têm medo de errar, como ensinam na escola, não crescem nunca. Porque no mundo espiritual, que existe o bem e o mal, o certo e o errado, o alto e o baixo. E as pessoas só querem estar certas, ser positivas. E na realidade, não é sempre assim. Eu não era de uma família muito pobre, pelos padrões da época. Mas eu era de uma família que tinha uma atitude pobre. Como assim? Porque rico, pobre, classe média, a pobreza começa com uma atitude fundamental. A pobreza é um negócio que se transmite, que se ensina às famílias. E a classe média é ensinada nas famílias. E para as pessoas que agora mesmo estão sentadas em casa, estão com problemas financeiros porque ganham pouco, ou infelizes porque, mesmo que ganham muito, estão fazendo o que não gostam. Talvez ela aprendeu assim. Talvez o senso comum ensinou assim. Trabalhe duro para ter alguma coisa, ou que os ricos não são pessoas boas. Essas coisas. O sistema escolar não quer te ensinar sobre dinheiro. Porque o sistema escolar foi planejado para te ensinar a ser empregado. O que é importante, para ter um médico, um advogado, um especialista. Mas não sobre dinheiro. A maioria das pessoas carece de conhecimentos reais sobre negócios, como contabilidade, como dívidas ou impostos. Você tem que saber sobre essas coisas. Mas na escola, ninguém ensina. Então, quando as pessoas me perguntam, como que seu pai rico aprendeu isso? E seu pai pobre, que era estudado, não. E a resposta é muito simples. É porque o pai do meu pai rico morreu quando ele tinha 13 anos. E aí ele se viu com 13 anos tendo que tocar os negócios da família. E para ele ter que deixar a escola por isso, foi uma benção. Às vezes, a benção vem assim. No começo pode parecer algo de muito ruim, mas depois se torna uma benção. E logo, seus professores se tornaram seu tesoureiro, seu contador, seu advogado, seu banqueiro, seus agentes imobiliários. Então, ele teve o que eu chamo de professores de verdade. Não falsos professores de escola. A maioria dos professores na escola não seguem a ética. Ensinam matérias que, na verdade, eles não praticam. Uma vez eu perguntei para um professor. Falei, professor, estou no meu terceiro ano de cálculo e... Esse negócio de força dos materiais. Será que eu vou usar isso algum dia na vida? Ele virou e falou, não. Entendeu? Então, por que você ensina? Ele falou, porque me pago. Mas você já usou alguma vez? Não. Então, se eu posso dar um conselho para as pessoas, o que eu quero dizer é... Busque professores de verdade mesmo. E não professores de mentira. E um professor falso é aquele que não faz o que ensina. E um professor de verdade faz o que ensina todo dia. Meus contadores, meus advogados estão fazendo isso todo dia. É assim que eu aprendo com eles resolvendo os problemas dos meus negócios. Então, eu tenho contadores, advogados, banqueiros, as pessoas todas na minha discagem rápida, porque eu estou resolvendo meus problemas com a minha equipe. Estou vendo que você dá essa informação, hein? Os ricos ficam encolhidos e dizem, não conte a eles, Robert. Isso, isso, isso. Não diga para as pessoas o que você sabe. Mantenha os pobres. Então, isso aí é antigo, né? Eu não sou religioso, mas a Bíblia fala... Vocês terão pobres por perto sempre? Porque está aqui, ó. Não é? Essa mentalidade do medo... Estão em suas palavras. E as suas palavras se tornam realidade. Ok, eu não sou muito religioso, mas... Quando a pessoa fala, não posso, não consigo... Ela se afunda. Se torna aquilo que disse. Meu pai formado falava, Você acha que dinheiro dá em árvore? Não dá para comprar isso. E meu pai rico dizia... É por isso que ele é pobre. Um pobre diz... Como é que eu vou comprar isso? Nunca vou poder pagar. Porque, no fundo, isso é um escape. Isso é um escape. Entendeu? É mais fácil falar assim. E o seu pai rico dizia o quê? Em vez de não ter um dinheiro para isso. Como eu posso pagar? Como eu posso fazer? O que é necessário fazer para chegar lá? Ele dizia... Uma pergunta abre a mente. E uma afirmação fecha a mente. Veja, quando você diz... Não posso pagar por isso, Sua mente fecha. E acaba acontecendo o que você disse. Rugby e futebol. Os dois têm equipe, Mas com regras diferentes. Outras pessoas são golfistas, Jogam sozinhas. Cada um joga de um jeito. E no jogo financeiro, Eu sigo as regras dos negócios de imóveis. Então, o que eu digo para os jovens é... Encontre o seu jogo. Obrigado por assistir o vídeo. Curta, Comente e nos siga para mais vídeos como este. Se gostou do conteúdo maratone o nosso perfil para muito mais.